Senhoras e senhores, nossa proposta de hoje será controlar o servo motor utilizando um ESP32. Então para isso nós vamos dar um clique aqui, já estou com o meu OKUI aberto. Vamos procurar um template. Na verdade, vou utilizar esse modelo aqui. Ele está praticamente vazio, só tem aqui um Hello World. E nós vamos construir o nosso hardware e o nosso software. A proposta é construir o controle utilizando um potenciômetro. Então vamos aqui já procurar o nosso potenciômetro. Você pode vir aqui, assim como eu estou fazendo, ou também pode ir na busca. Como não são tantos elementos assim, eu vou logar aqui direto. Esse é o potenciômetro. Se você precisar de alguma ajuda sobre ele, vem aqui no Help, dá um clique nele, ele aparece o Help. E aqui tem como que ele funciona. E inclusive um código de exemplo, para que você consiga fazer a leitura do seu potenciômetro. Voltando lá, nós vamos utilizar aqui o VCC como 3.3 volts. Lembrando que a entrada do ESP é 3.3. Portanto, o VCC ali tem que ser o 3.3 para que ele me gere um sinal de 0 a 3.3. E o pino do meio aqui, eu vou colocar no pino 34. É o pino que eu farei a leitura do meu potenciômetro. Lembrando também, que o ESP32 tem um conversor de 12 bits. Isso vai me dar aí 4.095 posições, para que eu consiga controlar aqui o meu servo. Vamos pegá-lo. Vem aqui na letra no mais, e vamos procurar aqui o nosso servo também. Olha aqui, ele é uma saída, o potenciômetro fará às vezes de uma entrada e o servo uma saída. O primeiro pino aqui, do mesmo forma que nós temos o Help lá do potenciômetro, nós também temos o Help aqui do servo. Então, se você der um clique aqui, ele vai aparecer para você aqui alguma ajuda, para que você consiga usá-lo aí, inclusive com alguns exemplos. Para que você consiga usá-los aí na sua aplicação. Voltando lá. O primeiro pino é o GND. Então, eu já vou alimentar o meu servo, utilizando aqui o GND do próprio ESP32. E o VCC. O pino 2 é o V+, o positivo é a alimentação dele. Muito cuidado, tá? Às vezes o servo vai exigir uma corrente superior a que o ESP consiga fornecer. Nesse caso, você utilizará aí a alimentação externa. Mas essa é uma outra história. Primeiro, vamos ao controle. Depois aqui, tem o sinal do PWM. Esse sinal, eu vou colocar aqui no pino 18. 19, 18. Embora possa ser qualquer pino que tenha aí uma saída PWM. Muito bom. Então, aqui já está construído o nosso hardware. Só vou dar uma melhorada aqui na cor da linha. Vou deixar essa linha vermelha. E essa linha aqui, eu vou deixá-la laranja. Beleza. Então, esse aqui é o sinal de saída. Sinal de entrada, pino 34. Processamento no ESP. E a saída para o servo, através desse pino aqui. Que é o pino 18. Se você for usar uma alimentação externa, não esqueça de colocar no mesmo terra. Senão, ele fica sem referência. Joia. Então, vamos ao código. Bom, já estou com o meu código aqui. Antes de nós controlarmos o servo, nós devemos verificar se o sinal está realmente chegando no ESP. Então, para isso, é um código bem simples. Nós já fizemos ele em outras aulas. Eu preciso ler o potenciômetro. Aqui, eu só vou diminuir os comentários aqui. Para que o meu código não fique muito extenso. Essa função aqui, ela habilita a comunicação serial. E aqui, eu tenho simplesmente um Hello World. Que você pode usar ou não. Isso vai depender da sua necessidade. Vou colocar aqui. Controle de servo. Beleza. Agora, eu preciso ler o potenciômetro. Para saber se o sinal está chegando. Para ler um sinal do potenciômetro, é um sinal analógico. Então, eu vou precisar aqui do comando. Análogo. Read. E aqui, dentro desse parênteses, eu vou ter que colocar o pino que eu quero ler. Aqui, não tem o o, tá? Análogo read. Aqui, no caso nosso, é o pino 34. Foi o pino que nós definimos lá. Um pino analógico. Esse valor lido, eu tenho que colocar ele dentro de uma variável. E aqui, eu vou colocar o valor underline pot. Igual, igual, igual. Dessa forma aqui, ele vai falar que não sabe o que é o valor pot. Então, nós devemos defini-lo lá em cima. Então, aqui, posso colocar dentro do loop também, tá? Mas, eu vou colocar lá em cima, nessa aula de hoje. Então, aqui, eu criarei aqui, ó. Algumas variáveis que eu possa vir a usar. São variáveis de uso global. E uma delas é o valor pot. Esse valor pot será uma variável do tipo inteira. Beleza. Então, ele já está lendo o pino 34. Está colocando o valor dentro do valor pot. E eu preciso, agora, ler esse valor. Tá? Então, aqui, eu vou colocar o serial.println. Abre aqui um parênteses. E aqui dentro, a variável que eu quero ler. Não coloque entre aspas duplas. Senão, ele vai ficar escrevendo o valor pot o tempo todo. Aqui também está um erro, ó. Serial.println. Porque ele coloca um embaixo do outro. Vou colocar um delay aqui. Depois, eu apago ele. Só para a gente testar aí o nosso funcionamento. Bom, vamos dar o start aqui, né? Vamos verificar se ele vai ler um valor aqui no monitor serial. Devo lembrá-los que ele lê um valor que vai de 0 a 4.095. Porque ele tem aqui um conversor de 12 bits. Olha, vou... Está dando zero, porque o meu potenção está no zero. E à medida que eu aumento aqui, ó. Ele vai aumentar lá também. Muito bom, hein? Agora, nós precisamos mapear esse valor aqui, ó. Para que ele me gere um valor em ângulo, tá? De 0 a 180 graus. Porque é o que o meu servo aqui vai precisar. Bom, para fazer esse mapeamento, eu vou utilizar aqui uma outra variável. Também do tipo inteira. Então, vamos chamar essa variável de ângulo. Cuidado com os acentos, né? Simplesmente dessa forma. Agora, eu preciso transformar esse valor pot, que está de 0 a 4.095, para de 0 a 180. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Tem uma função no Arduino, ela é chamada função map. O que ele vai fazer? Ele vai converter o valor de uma variável que está sendo gerada. No nosso caso, é o valor pot. Valor underline pot, ó. E aqui eu vou estabelecer um range que eu quero. Ele chega a um valor de entrada que é de 0 a 4.095. E eu quero que ele me forneça um valor de 0 a 180. Então, você, dentro dessa função, você deverá colocar aqui o valor da variável, o nome da variável, o valor de entrada e o valor que você quer que ele gere. Obviamente, esse daqui tudo deverá ir para dentro de uma nova variável, que nós acabamos de criar, chamada de ângulo. Beleza. Agora, também devemos ler esse valor, né? Vamos substituir aqui o nosso valor pot, agora pelo ângulo. Ou pode deixar os dois também, tá? Fique à vontade aí. Vamos novamente dar um restart aqui. Na porta serial, ele deverá exibir um valor agora de 0 a 180. Vamos ver. 0. 180. Dessa forma, eu consegui controlar aí o ângulo do meu servo. Agora, nós precisaremos trabalhar com a parte aqui do servo-motor. Bom, a primeira coisa que eu precisar é de uma biblioteca para fazer o controle aqui do meu servo, tá? Então, eu vou utilizar aqui uma biblioteca chamada de ESP32-Servo. Para anexar, deixa eu parar aqui, ó. Para anexar, é só vir aqui no Library Manager. Olha, ela já está até aqui, ó. Mas eu vou buscar ela de novo, para que a gente consiga fazer, ó. Vem aqui no mais, ó. Vai colocar lá. ESP32-Servo. Da mesma forma que está ali. Já veio para cá. Volta lá para o seu Arduino. Tem também o Help aqui, que você pode usar. Então, tem os modelos de exemplo lá do nosso GitHub, ó. Esse cara aqui, ó. Vem aqui, ó. E tem vários modelos. Então, você pode escolher um aqui e colocar lá que vai funcionar também. Joia. O que eu vou precisar aqui? Primeiro, do nome da biblioteca. Vou abrir esse Knob mesmo aqui, só para dar uma olhada nos valores que eu vou precisar dele. Essa daqui, ó. Incluir a minha biblioteca. Aqui, ó. Vou dar um Ctrl-C. E vou lá no meu código. Aqui, ó. Logo no início, eu vou incluir aqui a minha biblioteca do servo. Vou dar um Ctrl-V. Vou precisar também desse objeto que ele cria. É esse daqui, ó. Servo. Mais servo. É um objeto que ele cria para o controle do servo. Vou dar um Ctrl-C. Vou colocar lá junto com a minha biblioteca. Está aqui, ó. Ctrl-V. Vamos só diminuir aqui um pouquinho o tamanho. Para dar uma otimizada ali. Beleza. E agora, eu vou precisar atachar o pino que nós estamos usando aqui, ó. Nosso caso é o pino 18. O comando para atachar, para anexar, é o atache. Mas caso você não conheça, legal, vem aqui, ó. Tem tudo o que você precisa aqui, ó. Esse cara aqui que eu preciso. Esse aqui, ó. Vou dar um Ctrl-C nele. Vou colocar ele lá. Aqui, ó. Isso eu vou colocar dentro do meu setup, tá. Só que aqui, ó. Eu não defini, não dei um nome para o meu pino, tá. Eu só marquei lá o pino 18. Então, aqui eu vou pôr 18. Beleza. Bom, agora eu vou precisar escrever aqui, ó. No pino 18, tá. Então, tem que mandar um sinal PWM aqui para o pino 18. O comando para isso, também está lá no GitHub, ó. É o mesmo que eu estou vendo os comandos principais aqui, ó. Que chama aqui 9. Bom. Mas é praticamente a mesma coisa. É esse daqui que eu preciso. Esse mais servo aqui, ó. Ele está até com um delay de 200 ali. Eu particularmente acho muito, mas... Vamos ver como ele vai ficar. Vou dar um Ctrl-C aqui nesse mais servo. Vamos lá no nosso QI aqui. Vamos colocar ele aqui embaixo. Ctrl-V. Só que esse val aqui é a variável, tá. No meu caso, a variável é ângulo. Que é o que eu quero que ele leia. Ctrl-C. Ctrl-V. O 200 aqui, ó. Vou diminuir para 20, tá. Depois você administra e veja o que você quer. Beleza. E eu acho que é isso. Vou dar um... Verificar aqui. E vamos ver se vai dar tudo certo. Opa. Olha, já apareceu aqui um... Aqui é o 180 graus. Está lendo ali no monitor serial, ó. Vou diminuindo aqui, ó. Vou deixar ele aqui perto do 90. E vamos para o 0 graus. 0. Tô de bola, né? Bom. A ideia dessa aula é te preparar aí para as próximas que virão. Até mais, senhores. Fui. Se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais, inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos. E aí E aí E aí